O que é Vipuca agora? É o DJ Party! O que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tensão Olha como ela vai Vem pra cá! O que é o que? Novinha, novinha, novinha do bucetão Que carras, que carras ganha na buceta 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 Fode, fode, mete, mete com o DJ Patinete Fode, fode, mete, mete com o DJ Patinete Fode, fode, mete, mete com o DJ Patinete Fode, fode, mete, mete, mete com o DJ Patinete É que é sensação, vou te chamar cuspãozinho, que tu vai sentir tesão Olha como ela vai Vem pra cá O que, o que? Novinha, novinha, novinha do bucetão Bussucetão, bucucetão Novinha do bucetão Bussucetão, bucucetão 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 Que carras, que carras, ganha na buceta Que carras, que carras, ganha na buceta Que carras, que carras, que carras, que carras, que carras, ganha na buceta Que carras, que carras, ganha na buceta Que carras, que carras, ganha na buceta Que carras, que carras, que carras, ganha na buceta Que carras, que carras, ganha na buceta Que carras, que carras, ganha na buceta Que carras, que carras, que carras, que carras, que carras, que carras clã na buceta Que carras, que carras na boceta Fode, fode, mete, mete Com um DJ patinete Fode, fode, mete, mete Com um DJ patinete Fode, fode, mete, mete Fode, 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 com um DJ patinete Fode, fode, mete, mete Fode, fode, mete, mete Fode, 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 fode Com o DJ Patinet